E aí galera, saudações, como vocês estão? Bom, vamos falar sobre o jogo lamentável de Brasil-Colômbia no domingo, hein? Caramba, viu? Eu não culpo ninguém que não assiste os jogos da seleção nas eliminatórias, porque eu tô assistindo porque eu tô fazendo os vídeos. Não sei se eu assistiria, né? Depois de tantos jogos ruins que o Brasil fez, mas esse da Colômbia foi especial, hein? Caramba, hein? Foi pior do que na Venezuela, eu achei. Foi pior do que na Venezuela. Na Venezuela também não fez a grande partida não, mas pelo menos ganhou. Esse jogo não ganhou, foi o primeiro jogo nessas eliminatórias que o Brasil não ganha. Empatou, não perdeu, mas empatou, né? É, num jogo bem, bem ruim. Tipo, sei lá, os 15 primeiros minutos, parecia que o negócio ia dar bom. Tava com correria, pá pra cima, pressão, tava rolando. E aí de repente, ah, deixa pra lá, né? Foi bem assim. A seleção do Tite entrou com um time bem mexido em relação ao outro foi o seguinte. O Neymar voltou, né? E foi o Alisson, Marquinhos, Militão, Alexandro e Danilo. Fred e Fabinho, Neymar, Paquetá, Gabriel Jesus e Gabriel, Barbosa, Gabigol. O Neymar volta depois de suspensão e foi um jogo muito ruim do Neymar, hein? Tá mal, Neymar, pra caramba, né? E esse jogo foi no mesmo dia que coincidiu, não sei se já tinha feito, se liberou. Na verdade, ele foi liberado hoje. Uma entrevista que o Neymar deu, falando que talvez a próxima Copa seja a última dele, que ele não sabe se aguenta, questão de pressão psicológica e tudo. E, bom, é compreensível que uma pessoa, né? A pressão que o Neymar sofre, né, de tudo, principalmente na sessão brasileira, é muito grande. É muito mais do que uma pessoa comum pode aceitar. Ele não é uma pessoa comum, obviamente, né? Lida com isso desde o início da carreira dele, mas óbvio que não é uma coisa fácil de se lidar. E aí, não sei, cara. Hoje, ontem, né? Que partida... Que partida péssima do Neymar, hein? Que partida... Errava tudo, errava tudo. Teve um lance, cara, que ele tava na área, ele recebeu a bola açucarada pra dominar e chutar e fazer o gol. Ele dominou a bola. A bola foi pro espaço, cara. Tá ligado aqueles dias que tá tudo errado? Parecia que ontem foi um desses dias, né? O Tite botou o Fred no lugar de Gerson, um grande erro, na minha opinião. O Fred foi muito mal. Muito mal. Erra tudo que tenta, além de, tipo... Ele só precisa fazer o básico. E aí, nem o básico tá conseguindo. Realmente, Fabinho e Fred ali não virou de jeito nenhum. Paquetá, apagadaço, apagadaço o jogo inteiro. Gabigol, nem encostou na bola. Mal chegou, ele não... Nada, fez nada, inútil. É... Gabriel Jesus, corria ali pelo lado e é isso aí. A nossa defesa, mais uma vez, funciona porque a defesa do Brasil funciona. No segundo... Depois, né, que a situação tava caminhando pra ser esse empate melancólico, entraram os mulheres. Entrou o Antony, entrou o Rafinha, né? E aí, melhorou o time, né? Inclusive, a melhor chance, eu acho, que o Brasil teve foi uma... Um lance que o Rafinha mandou pro Antony, o Antony chutou e o Ospina fez uma grande defesa, né? Mas teve também um chute fora da área do Rafinha, que o Ospina fez outra defesa. Então, assim, os moleques entraram e deram uma mexida boa. Mas é aquela parada. A Colômbia também não fez muita coisa. Ó, deixa eu mostrar as estatísticas aqui, ó. O Brasil teve 63% de posse de bola, né? A Colômbia 37%. Só que a Colômbia finalizou mais, olha isso. Foram 12 finalizações, 4 no gol, 9 no Brasil, 4 no gol. Mas, assim, as seleções da Colômbia não foram muito, tipo... Não levaram muito perigo ao Alisson, não. Uma ou outra ali e tal, mas... O Brasil teve algumas chances, mas foi um jogo muito... Nossa, foi um jogo que deu sono, cara. Das duas equipes, claro. Mas quando qualquer equipe aqui da América do Sul vai jogar contra o Brasil, você sabe que ela vai jogar, tipo, pra dar sono, sabe qual é? Ela só não quer tomar um pau, né? Então, o Brasil deveria ser mais. Eu acho que o início desse jogo pode ter mostrado pro Tite o que ele tem que fazer, cara. Fazer pressão, jogar com vontade, ir pra cima. Foi isso que fez no início e quase conseguiu o gol. Não conseguiu, porque não é futebol, mas... Poderia ter conseguido. E é aquele negócio, galera. A seleção do Tite me parece muito burocrática, né, cara? Ela é travada, ela é pragmática demais. E o que meio que irrita quem tá assistindo, principalmente nós, brasileiros, que estamos acostumados com... Assim, tudo bem. Eu sei que o jovem, atualmente, não tá acostumado com o Brasil jogar bem na seleção. Eu sei. Mas quem tá, quem já viu a seleção, sabe o que tem. E, na moral, o time que a gente tem é muito melhor que todos os times da América do Sul aqui também. Não é só isso. Não é como se a gente tivesse um monte de perna de pau lá. Não é isso. É. Infelizmente, aí... Que jogo chato, hein? Caramba, hein? Mas tá bom. O Brasil vai se classificar pra Copa do Mundo. Próximo jogo contra o Uruguai, né? E aí a gente vai ter que ver como é que vai ser. Vai ser 14, né? No meio da semana aí. 9 e meia. Tomara que seja um jogo melhor do que foi esse. É isso, galera. Até a próxima. Saudações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.